Globo garante que não renovou o contrato de Juliette, campeã do BBB21 o contrato de Juliette Freire não foi renovado e não procede a informação de que ela será apresentadora do Ed Casa, disse a emissora. Por enquanto, os fãs de Juliette Freire não vão vê-la nas manhãs de sábado da Rede Globo. A emissora negou que a ex-BBB seja a nova apresentadora do Ed Casa, como informou Nelson Rubens durante o TV Fama desta quarta-feira, 12h05. Além disso, o contrato da advogada não foi renovado após o fim do reality show. A Rede Globo emitiu a seguinte nota. O contrato de Juliette Freire não foi renovado e não procede a informação de que ela será apresentadora do Ed Casa. No entanto, só o tempo dirá sobre o futuro da Parabana na emissora. Gilberto Nogueira, por exemplo, já foi contratado e deve participar do encontro com Fátima Bernardes.